Oi, meus babies! Bom, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje o irmãozinho das babies, o Caiquinho, pra quem não conhece, vai fazer uma cirurgia. Bom, vou arrumando aqui o Caiquinho, né, pra gente ir pro hospital, que a cirurgia dele tá marcada pra hoje, duas horas. E aí eu vou contando pra vocês o que o Caiquinho tem, que cirurgia que ele vai fazer, né, mamãe? Ele tá super tranquilinho, gente. Gente, a cirurgia que o Caiquinho vai fazer hoje, gente, é de hérnia umbilical. Pra quem não sabe o que é, o umbiguinho dele é assim, mais pra fora, né, grandinho. E aí a gente já tava tendo acompanhamento com o doutor, né, que eu tava levando ele. E isso não é nada grave, tá, gente? Ele só vai fazer uma cirurgia pra colocar pra dentro o umbiguinho dele. Super tranquilo, o doutor me explicou tudo. O doutor falou que é necessário fazer essa cirurgia, porque no caso do Caiquinho, essa região aqui dele tá bem inchadinha e eu vejo que ele sente algumas dores quando ele vai se movimentar. Mas isso não é nada grave, tá, gente? Super simples e tranquilinho, né, mamãe? Vou colocar aqui a fraldinha nele. E olha que lindo que vai ser o look do Caiquinho pro médico. Calça, gente, olha que fofura. Essa blusinha compridinha porque, né, o hospital é gelado por conta do ar. Então, vou colocar essa aqui nele. Dá oi pro pessoal, Caiquinho. Pra quem não sabe, ele tem 3 aninhos, né, mamãe? Ele fez recentemente, acho que mês passado, se eu não me engano. E o doutor falou que essa hérnia umbilical, ela costuma sumir a partir dos 5 anos, mais ou menos. Só que no caso do Caiquinho, né, como eu falei, tá inchada a região e ele tá com algumas dores, né, que a gente notou. Então, a gente vai fazer essa cirurgia com 3 aninhos mesmo. E a primeira cirurgia desse nhenhê, né, mamãe? Deixa a mamãe colocar a blusinha. Agora vamos colocar a calça. Dá o pezinho. O outro. Pronto, ele já tá prontinho. E que neném comportado. Agora eu vou arrumar a mochilinha dele, que a gente vai levar pro hospital. É uma cirurgia bem rápida, né, não vai precisar ficar no hospital. Então, ó, peguei essa mochilinha aqui, vou colocar um lenço em um descido, né, que não pode faltar. Uma fraldinha reserva. Um paninho de boca. Vou levar também, gente, uma roupinha, né, a gente nunca se sabe o que pode acontecer. E vou levar uma mamadeirinha de leite pronto já. Pronto. Ó, esbarrei em vocês. Partiu o médico, Kaique? Xiii! Vem! Já chegamos aqui no hospital, gente. Kaiquinho já tá na sala. Agora eu vou tirar aqui a roupinha, né, que o médico pediu. Ele tá ali se organizando pra começar a cirurgia do Kaique. Né, mamãe? Vai dar tudo certo. Kaique, tirando a calça. Tirar a blusinha. O médico deu essa roupinha aqui pra mim colocar no Kaique, né. Então, vou colocar aqui já, deixar ele preparadinho. Pronto, mamãe. Cheguei, esse é o meu meninão, que hoje vou nos fazer uma cirurgia. Tá tudo bem, Kaique? Que menino compostado. Deixa eu pôr uma cabinha de uva. Deixa eu pôr essa touquinha. E aí você, tira uma só merquinha. E quando acordar, já vai tá bem. O tio vai te colocar aqui no sorinho. Calma. Pronto. Agora, vamos dar anestesia local. Tá tudo certo. Ó. 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 Olha só quem chegou da cirurgia. Oi, mamãe. Tá começando a acordar, gente. Foi duas horinhas de cirurgia. O doutor disse que foi um sucesso. Ele tá aqui com uma faixa. Porque, como deu pontinho, né? Então, tem que deixar tampadinho e eu ir limpando, né? Higienizando em casa. Né, mamãe? Então, gente, eu acho que eu vou finalizar a cirurgia do Caiquinho por aqui. Vou dando uma atualização pra vocês de como tá. A recuperação dele. E se você já gostou desse tipo de vídeo, deixa bastante like pra eu me trazer mais vídeos como esse aqui pro canal. E se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Um super beijão e tchau! Meninas e meninos, agora eu tenho uma caixa postal. Se vocês quiserem me enviar cartinhas, desenhos, presentinhos, eu vou amar. Um super beijão e tchau! Um super beijão e tchau! Um super beijão e tchau! Um super beijão e tchau!